Abrir mais espaço no mercado editorial e divulgar as produções literárias de novos escritores. Esse é o objetivo da revista Bang Literário. O lançamento da terceira edição aconteceu no início de outubro na livraria Atena. De uma maneira descontraída, os escritores puderam trocar experiências e conversar sobre suas produções. O público pôde conhecer de perto os autores e ilustradores da revista. Na sua terceira edição, a revista recebeu cerca de 90 produções. Uma equipe editorial selecionou os 20 melhores textos para a publicação. Tudo para trazer ao leitor o melhor da literatura pelo preço de apenas R$ 5,00. A Bang Literário foi uma ideia dos alunos do curso de produção editorial da UFSM. Não tem nenhum conceito muito grande por trás do nome, a princípio, de como ele foi escolhido. Mas a gente acabou indo com a ideia de que os textos são curtos, de que é para dar um impacto, para pegar essa parte literária mais voraz e quase violenta do bang do texto. Cariel é compositor desde os 14 anos e é um dos escritores que faz parte da revista. Então sempre escrevi poesia, música, texto, fragmentos. Sempre li bastante. Então uma coisa foi levando à outra. Thaís escreve desde 2009 e participou da primeira seleção, mas não foi chamada. Agora o momento é de realização. É maravilhoso a gente ter isso reconhecido e também sentir que o que a gente escreve não é tão ruim assim. A gente sente que tem possibilidade de crescer dentro disso. Lúcio, que trabalha com ilustração desde pequeno, enviou três trabalhos para a revista. É um incentivo, cara. Acaba sendo incentivado a continuar desenhando. Acho muito bom. E é esse incentivo que abre um novo cenário editorial no Brasil. A Bang Literário é lançada a cada três meses e uma das mudanças é lançar a publicação anualmente. Se você deseja enviar algum texto para a próxima edição, fique ligado na página do Facebook da Elo Editorial. Tchau, tchau.